O que é isso? Mais um pra você aí X-Race, contramão mesmo Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, Moto Jornada, motociclista, viajante há um pouco mais de 3 anos E estou por aqui com mais um vídeo nesse canal Você que já conhece, deixa aquele likezão, se inscreve no canal E compartilha com quem gosta de falar de moto, viagens, vídeos e tudo mais Bom, o tema hoje aqui é o seguinte Você, quando anda na sua moto, você sai tranquilo? Você está segurado? Não? Você não fez nem um segurinho basicão? Sério? Está correndo esse risco? Precisa? Gastou 50 mil numa motoca, 2 mil numa jaqueta Comprou a bota, fez tudo E não fez um seguro de vida? Tem filhos? Esposa? Contas? Olha Recomendo que você se proteja Se cuide E tem coisas que estão fora do nosso campo de influência Então, ninguém sai de casa querendo se machucar É óbvio Ninguém sai de casa querendo sofrer um acidente de moto Mas, o futuro só a Deus pertence Não é verdade? E a gente sabe que andar de moto é um risco Levantar é um risco Levantar da cama é um risco Ficar na cama também é um risco Toda forma é um risco Mas quando você está de moto O risco aumenta, né? Pode falar que não, mas Aumenta Ah, não Mas eu sou um bom piloto Eu tenho experiência Eu não sei o que Está tudo certo, cara Lembre-se Nem sempre é sobre você Esse cara doido da porra É, X-Race Mais uma para você Andar aqui no Goiás é assim, tá? Mas, enfim Então, está vendo? Um exemplo aqui, ó Um exemplo básico Se não estivesse atento aqui Ia tomar uma pancada aqui, ó Ia me machucar E se não tivesse um seguro de vida Certamente O bicho ia pegar para o meu lado, né? Então Um exemplo que eu queria trazer Justamente esse, né? Não é sobre nós Muitas vezes É sobre o outro A pilotagem de moto Quem pilota sabe Você pilota para você E para os outros Então, por esse E outros motivos É essencial Que você se proteja Com um seguro E eu não trabalho com seguros, tá? Não estou ganhando nada Com esse vídeo Não estou sendo monetizado Nada disso, né? Não é propaganda Pelo contrário É uma coisa que eu fiz, né? Quando eu comecei a andar de moto Eu tinha essa insegurança, né? Poxa Moto Acidente Enfim Tudo isso pode acontecer Eu tenho família Tenho filho Tenho Enfim Conta Tenho esposa Então não dá para se arriscar Assim, né? Sair assim E pronto Então eu decidi fazer um seguro de vida Então toda vez que eu monto na minha moto E vou rodar Além do prazer de viajar O prazer de motocar Tudo aquilo mais e tal Eu tenho uma certa tranquilidade Né? Se caso acontecer alguma coisa Comigo Minha família vai estar Pelo menos de uma certa parte Amparada, né? Vai ter um certo amparo E isso é muito importante Você saber que sua família Na sua ausência Vai passar perrengue, é claro Mas Vai passar menos perrengue, né? Vai ficar saudade Aquela coisa toda e tal Mas o perrengue vai ser menor E a ideia é justamente essa, né? É que o perrengue seja menor Seja menor Justamente Para eles Eita, nós Pode passar, vai Pode passar Pode passar Pronto Que o perrengue seja menor Para eles, né? Então eu fiz um seguro de vida Assim eu Desbravo E Fico com uma certa tranquilidade E você pode fazer Onde você quiser Onde você quiser Você pode fazer Tem vários aí Se você já tiver Inclusive Nem é para você esse vídeo Já tem seguro de vida Então Nem precisa se preocupar Agora Se você não tem Aí você vai precisar ter Para você não sair Se arriscando aí E deixando sua família Desamparada E a ideia aqui É justamente essa Sugerir um seguro Para vocês Um seguro Acessível Relativamente Barato E que você pode Contratar agora Na palma Na palma da sua mão Sem precisar Se preocupar No rolê Que você vai fazer agora Vai fazer amanhã Vai fazer final de semana Vai fazer mês que vem Então você vai poder Fazer isso Tá? O seguro que eu fiz Foi um seguro da Nubank Né? Quem tem um banco Nubank Aí entra no aplicativo Seguro de vida Núvida No próprio aplicativo Do seu banco E lá você contrata O seguro É a partir de Quatro reais Por mês E aí você pode Aumentar até O quanto você acha Que deve fazer Olha que retona Bonita Até o quanto Você acha Que você pode fazer Então Fica Do seu interesse Aí Mas Você contrata Esse seguro Ele te cobre Um monte de coisa Vou fazer a simulação Para vocês aqui De contratação Você define Os beneficiários Quantos por cento Para cada um O quanto Eles serão restituídos No caso de você faltar Né? Essas coisas do tipo E tal E É muito prático Contratar Você contrata Aí na palma Da sua mão Tem gente Que acredita Que seguro Você só usa Quando você precisa Né? Só quando eu preciso Eu aciono Não compensa Eu ter Porque vai Que eu não Precise E é justamente Ao contrário Esse pensamento A partir do momento Que você faz O seguro Você já está usando Feito o seguro Você já está usando Ponto É no primeiro instante Né? Primeiro rolê Primeiro passeio Cara Fede o seguro Um segundo depois Você já está usando ele Então É um investimento Que vale a pena Por mais que tem gente Que acredite Que não Vale E eu estou recomendando Da Nubank Justamente por isso Porque é barato Acessível E você contrata Aí agora Na palma da mão Claro É importante olhar As regras De cobertura Carência Essas coisas do tipo Isso é importante olhar Olá Olá Tudo bem? A cachoeira é aí pra frente? É É longe? Eu não sei A cachoeira não sei Não é o lago Que o povo nada aí Não tem um lago aí? É Ah é aí? É Ah achei que era pra lá Eu vi o menino vindo de lá Tá bom Obrigado Viu? Bom Estou até Desbravando um lugar aqui Que eu não conheço Olha que estradinha bonita Gostosa de fazer Então Contrate um seguro de vida Pra você Esse vídeo Eu estou fazendo ele Porque eu estava batendo Um papo com um amigo E esse amigo É o Estrada MG Moto Estrada MG Se você não me engano É isso Acho que eu não vou Aqui não Se não eu vou me enfiar Num lugar aí Que eu não conheço Pra manobrar a moto Depois vai ser difícil Aê Deixa eu voltar aqui Não conheço Não é porque tem seguro Que a gente vai dar sopa Pro azar Mas enfim Eu estava procurando um laguinho Aqui também Tem uma cachoeira Pra se banhar Aqui Vou dar uma olhada Nela depois Então Voltando Voltando ao assunto Aqui É barato É fácil de contratar E você Fica Tranquilo Não deixe de fazer Isso aí Tá Pra sua segurança E principalmente Pra segurança Da sua família Opa Cuidado aí Pra segurança Da sua família Aqui é sentido Caldazinha Então Esse vídeo Essa ideia Desse vídeo Surgiu Num bate-papo Que eu estava tendo Com Moto Estrada MG Vou deixar até o canal Dele aí Ele tem uma Suzuki DE800 Cara Super gente boa Lá de Minas Gerais Logo a gente vai marcar Um rolê aí também Então se inscreve aí Acabou de começar O canal dele aí E esse insight Surgiu num bate-papo Com ele Então faça seu seguro Tá E eu estou recomendando Do Nubank aqui Mas você faz o que você quiser Tem vários aí Pra destos seguros Prudential Tem vários Se você for da área Então Já deixa aqui No comentário Que você é da área Se algum amigo quiser Contratar aí Já fala contigo Eu fiz o da Nubank Ali Porque estava na palma Da mão Acessível Barato E não estou aqui Para falar Sobre a qualidade dele Estou aqui Para falar Sobre Se assegurar Tá bom E aí Espero que você tenha gostado Do vídeo É mais uma dica Para você Que está começando Andar de moto Ou para que já anda Já compartilha Com quem está começando Traz esse insight Para o seu Brother Para se resguardar Aí na estrada Principalmente proteger Seus parentes queridos Tá bom Para você Que quer fazer vídeos E ter seu canal No Youtube Eu vou te ajudar Com isso Tá Somente os membros Terão acesso A vários vídeos Onde eu vou ensinar Você criar o seu canal Fazer seu canal Criar sua logo Fazer a edição Quais são os melhores Equipamentos Para fazer a filmagem Qual drone usar Como fazer seu vídeo Enfim Vou te ajudar A usar o Youtube Como seu acervo Digital Seu álbum de foto Digital Né Use o Youtube Para isso Nenhuma memória Tão grande Que não precise De um lembrete Sempre falei isso Então Eu vou te ajudar Com isso Será Só que Só para membros Né Conteúdo exclusivo Para os membros Se você quer ter acesso A esse conteúdo Seja membro Do canal Assim você ajuda O canal E tem esse conteúdo Exclusivo Tá bom Já se inscreve Deixa aquele like Maroto Compartilha Deixa seu comentário Se conhecer de seguro Comenta quais são Os melhores Para os amigos Aqui que acompanham E é isso Um abraço Para vocês Até o próximo vídeo E não se esqueça Viva a jornada De preferência Com sua Motocicleta Valeu Fui Fui Chegando em Caldazinha Caldazinha Fui Eu não sei Acabez Slip Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti